Oi galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal MarkBR. Hoje, eventozinho novo, o Oceano dos Sonhos, né? Estamos aqui na conta do Enki, né? O Deus agora, né? Que pra tá girando porque eu não tô com muitos diamantes, né? Tô com bem pouquinho, na verdade, porque eu fiz alguns investimentos de ajuste na conta. Graças a Deus tá dando certo, né? As metas tão sendo atingidas lá. Mas a gente vai fazer o vídeo aqui. Então, primeiramente, já deixa o like aí, tá? O like é de graça, fortalece muito o canal. Deixa seu comentário, tá? Se inscreve se você não é inscrito e ativa o sininho. Se não tá chegando notificação pra você e você tá com o sininho ativo, desmarca e marca de novo, tá? Então, ajuda aí. Tudo isso ajuda bastante o canal. Deixa o comentário, né? Qualquer coisa aí que você queira ver ainda aqui no canal. Tô devendo vídeo de malandro, né? Eu vou ver se eu gravo hoje pra soltar amanhã ou solto hoje mesmo, dependendo do horário que eu gravar. Beleza? Hoje tem live mais tarde. Então, também tem o canal da Twitch aí. Segue lá pra tá acompanhando lá. Beleza? Então, bora que bora. Bora abrir aqui o evento. Primeira parte do evento é a parte daquele fruit do Candy Crush, né? Que você vai juntando ali as pecinhas. Ele já fez aqui, provavelmente... Não, ele ainda não fez os de atividade, mas eu não vou fazer atividade aqui só pra isso, tá? Esses diários, tá? Você... Vale a pena, tá? Você tá pegando por quê? Por quê? Não só pelos 10 giros. Porque 680 diamantes é o passe mensal maior, tá? Então, você teria que fazer um investimento... Se você tem o passe pra fazer, beleza. Você já conseguiria o de um dia, né? Todas as premiações. Mas, você colocando 680, você pega os 10 giros, pega um cupom de 50%. Pega 12 fragmentos de habilidade, né? Que dá pra fazer duas habilidades, 50 nanocristais. No daqui, você pega mais uma habilidade, mais um livrinho, né? De carta épica, mais nanocristal. E aqui tem duas marcas da carta vermelha. Marca, eu não posso tá gastando muito, né? Até adupar se eu consigo, ou nem adupar se eu consigo. Mas, se você puder, coloca 540, pra quem tá com a carta edges atrasada. Porque a marca da carta vermelha já vale muito a pena, tá? Então, se você puder, né? Já gira aqui, pelo menos, coloca ali 5 reais, né? 5 e pouquinho, pra você tá pegando. As duas marcas da carta vermelha, mais um giro extra. 20 nanocristais e 1500 partícula de luz, né? Pra quem tá com as cartas um pouquinho mais pra trás, ou tá querendo, né? Farmar aquelas cartas específicas. É interessante tá correndo atrás, tá? Aqui a roleta, vou falar já dela. E aqui tem o desejo, né? Tivemos o primeiro premiado. Eu gosto quando é assim, tá? Não sei se é full cash. A pessoa que ganhou aqui, né? Hallelujah. Ganhou ali, lá nos primeiros, no servidor mais novo. No caso, ele não vai ter muitas opções de escolher. Provavelmente, vai de Valkyrie, né? Eu preferiria, né? A Valkyrie aqui. Mas, eu acho interessante. Quando uma pessoa nova no game tem a oportunidade de tá ganhando, né? Eu não acho legal quando são os baleias, né? Que ganham, mas a gente sabe que eles tem mais oportunidades mesmo por caixar mais, tá? Então, você tem que tá atento pra tá esperando esse reinício, tá? De chance de poder tá girando e ganhar a runa completa. Então, daqui a 4 horas e 33 minutos, né? Pra você que tá atrás das runas em si, tá? Não de Aegis, não dessas coisas. Vale a pena esperar pra tá caixando sempre depois disso. Uma vantagem pra quem, toda vez que vem a evento de runa, caixa bem cedinho, tá? Tipo, 7 horas da manhã tu já acorda caixando que o sorteio, né? Você já vai participar e vai ter menos pessoas participando, tá? Eu vou girar esses desejos aqui que tem aqui do Enk, porque tem aqui eu fico agoniado. 3 sino, não foi muito bom. Tem mais um só. Cristal do Profeta, também não foi muito bom, né? Aqui é legal isso ou isso, tá? Isso ou isso. 3 giros é interessante, 200 diamantes também, né? Aqui no mapa de baixo, eu acho que o sino é a pior opção, dependendo, né? Porque o mapa do tesouro antigo, às vezes, trola. 2 milhões de gold é útil, bem útil, né? Sai melhor do que 200 diamantes vinculados, até pra late game é bem melhor. E o Cristal do Profeta, dependendo aí do que você tá precisando, é até cogitável, tá? Se tiver atrasado aí nos pets. A lojinha eu vou falar depois que eu roletar. Primeira coisa, ele já comprou um dos pacotes de desconto. Eu vou comprar o maior, né? De 30 giros. Vou comprar os 400 giros aqui, né? Ele me autorizou a tá comprando o quanto eu quisesse aqui, né? Pra fazer o evento. Porém, eu vou girar esses 40 e vou ver se vem pelo menos dentro desses 40. Vamos botar aí um diamante do tempo em uma caixa de traje, tá? Ou se vem é muito coral, né? Ou alguma coisa melhor, né? Mil diamantes, 3 mil diamantes, 50 mil diamantes, né? Então, vamos vendo. Eu vou fazer um primeiro giro de 10, depois vou um de 5, um de 10, um de 5. E depois, né? Eu giro o restante que tiver ali, eu completo mais um de 10, tá? Então, vamos lá. Primeiro giro de 10, já veio um pacote de traje. Show de bola. Não começamos mal. E um diamante do tempo. Ai, já matamos a meta no primeiro 20 voucher. Caramba, hein? Já começamos como? Vamos um por um, né? 5. Já valeu a pena, tá? Esses 40 aqui. Vou botar um pouquinho mais. Se vem outro diamante do tempo, a sorte virou, né? Ele falou que tava meio ruim pra ele. Deixa eu girar aqui mais. Mais esse e mais um, no caso, né? Agora vamos um de 10. Deixa sair tudo da tela. Não veio nada nesse, né? Quando vem, aparece aqui embaixo, tá? E foi bem ruim. Veio 100 corais e 3 lâmpadas ali do sonho. Não sei se ele tá atrás de alguma coisa. Pegamos alguns diamantes vinculados aqui. Vou girar mais 5 de um por um. Já valeu a pena, tá, gente? Aquele diamante era o que? A gente, pros 40, tá? Pros 40, já valeu a pena. Mas se a gente pegar mais um diamante do tempo aqui. Aí valeu bem a pena, tá? Eu fico com ódio quando eu paro no 18 e vai pro próximo, cara. Direto ele faz isso. Eu nunca vi ninguém ganhar 18%, tá, gente? Nunca. Nunca, nunca, nunca. Vamos de 10 de novo. Outro diamante do tempo. Coisa linda. Coisa linda, 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 linda. E veio 200 corais mais 3 lâmpadas do sonho ali. Muito bom, tá? Muito bom. Vou comprar... Vamos pegar mais... Mais 40. 4.320. A gente vai até... Vamos até o garantido. Como ele autorizou e já deu um pouco bom. Eu vou pegar 6.480. Vou pegar 59, né? 59 já vai dar o outro garantido. Então, vou comprar aqui. E vamos lá. Eu vou girar 4, tá? Pra depois ir de 10 e continuar a meta. Bom, bom. Sem corais é bom, tá? Mais 2. Tá. Agora a gente vai 1 de 10. 1.000 diamantes. Coisa linda. Tá coisa linda aí. Coisa linda. 2.000 diamantes, na verdade. Caramba, a sorte virou, hein? A sorte virou. Vamos lá. Pegamos 300 corais ali. Não veio nada nesses 10. Mas já valeu muito a pena, tá? Muito a pena. Vamos mais 5. Provavelmente ele fica com bastante coral, né? Pegou 2.000 diamantes. A gente gastou 6.000 e pouco. E a gente já vai pegar o garantido. Então, já vão ser 3 diamantes do tempo. No baixo aí, tá? Mais 2. Ó, 50 corais. E mais 1. E agora a gente vai mais 1 de 10, tá? Nada. Nessa não veio nada. Pelo visto nada, nada mesmo. Já veio 100 corais e nada o resto, tá? Normal também, tá? A gente não vai ficar vindo tudo que a gente quer o tempo todo. E tá? Não tá ruim, não tá. Tá muito bom. Vamos ver o último de 10. Eu vou comprar mais 5 giros pra eu dar 1 de 10. Aí faço 5 e faço mais 1 de 10 pra encerrar, tá? Se vem a chuva de diamante de novo, aí eu giro mais. Agora, ó. 1 de 10. Deixa sumir tudo. Nada. Não veio nada de novo. Veio 100 corais. 200 corais. Não foi de um mal pior, né? Eu vou comprar logo mais 5 e vou girar de 10 uma última vez, tá? Então, é 3, é 2, é 1 e foi. Pegamos só o garantido. Não veio mais nada aqui no giro. Veio 100 corais, tá? Cara, ele tava com 10 mil diamantes, tá? 10 mil diamantes. A gente terminou com 3.127. Lembrando que teve 40 giros mais baratos. Mas mesmo assim, foram gastos 7k, né? De diamantes. A gente pegou 3 diamantes do tempo. E além dos 3 diamantes do tempo, pegou 20 vouchers, né? Daqui. Eu tô com vontade de torrar tudo. Deixa eu ver quanto que é de diamante pago. Ah, não vale a pena. Não vale. Porque ia gastar muito diamante pago dele. Eu não acho interessante agora. Vamos ver aqui. Quanto que farmou de coral? Tem 2.550 corais. Que dá pra ele pegar. Várias coisinhas interessantes aqui. Vamos falar o que é mais importante, tá, gente? Primeira coisa. Vamos ver as runas, né? A gente tem aqui nos servidores avançados, algumas possibilidades na caixa, tá? Que é, rainha espectral, uma runa boa, tá? Hoje ela não é tão meta, mas é boa. O Rei Arthur tá bem inutilizado, né? Porque quando ele ativa, se o cara não tiver ativado a shinobi, ele automaticamente vai ativar a shinobi do cara, tá? Temos a Valk. Valk é uma runa boa, né? Assim, dá pra conseguir ela mais fácil gratuitamente no jogo por causa da marcial. Demora mais? Demora. Mas dá pra conseguir gratuitamente. Ela é uma runa que até vale a pena, tá? Não é o meta hoje, mas vale a pena. E temos a Rainha da Floresta, que é uma runa que dá uma boa cura. Algumas pessoas ainda usam, tá? Até pessoas avançadas no game. Então, é interessante. Não é uma runa dispensável, não, tá? Temos a Deusa do Renascimento pra pegar aqui a parte. Já a Deusa do Renascimento, eu acredito muito nessa runa, tá? É uma runa que chegou. Aqui são as três runas do meta, tá? Shinobi, Deus do Renascimento e Gilgamesh. A Shinobi, ela é o dano massivo, né? Uma runa muito chata, porque ela te tranca ali de estar podendo usar tudo que você tem. Porque se você usa uma Fogo Eterno, por exemplo, e depois ativa a Shinobi, você não tem como tancar, né? Aquilo ali. Então, você acaba quebrando as tuas pernas, né? Com isso. Então, a Shinobi, ela é muito boa. Além de você ter uma runa que vai dar um dano absurdo, ela acaba fazendo o oponente mudar o estilo de jogo dele por causa disso, tá? O Gilgamesh, ele é uma baita, baita runa, tá, gente? Ele prende você, tá? Você fica preso em umas correntes. E depois você ainda é stunado. Nisso você pode... São vários fatores, né? Você leva dano, você é stunado, fica preso, não consegue usar algumas habilidades. Então, fica realmente impossibilitado ali, enquanto você não conseguir romper o selo do Gilga, tá? Então, é uma baita runa, sim, tá? Muito, muito boa. E a Deusa do Renascimento, que é uma runa que, pra mim, tá muito chata, tá? Muito chata, porque... Você tá ali matando o cara, e às vezes você tá ali no finalzinho, você dá a vida e não sabe que ele tá com a Deusa do Renascimento. Aí tu vai e ruxa no cara, pensa que vai matar, dá até uma relaxada ali na hora que dá os últimos golpes. E o cara vai e volta com quase 30, 30 e poucos por cento, dependendo do up dela e do dano que você deu ali na morte do cara, né? Então, acaba que é uma runa que é um efeito surpresa e é uma baita chatice, tá? Ela é muito, muito boa, tá? A runa mais nova do jogo hoje, né? A Deusa do Renascimento. Então, também, se for lançar algum counter, né? Eu acho impossível lançar um counter que a pessoa não possa renascer, né? Então, é bem bizarro, assim, o potencial dessa runa, tá? Bem chata. Pra oráculo, se torna bem suportável, né? Classes que tem muita vida e que tem um roubo, até como o próprio Destroya também. Então, é uma baita runa hoje, tá? Pra se cogitar ter, beleza? O traje, achei muito bonito, tá? Muito bonito, muito bonito mesmo, tá? Esse traje. A arma muito bonita, né? Aqui do atirador. Em algumas classes eu não gostei, mas a grande maioria eu achei da hora, tá? Aqui. Fadinhas. Eu não recomendo tá gastando, tá? Caixa do Equipamento Nobre. Dá pra você ir farmando ali, fazendo tesouro, tudo com calma, tá? Não precisa se precipitar, beleza? As ovelhas. Pra quem tá bem avançado lá, às vezes vai valer a pena, tá? Você vai precisar pra tá conseguindo juntar, né? A habilidade que tá na bolsa com a que tá equipada. Pra não ter que fazer alguma besteira. De, às vezes, ter que usar um vermelho num vermelho, né? Nas habilidades do elemental. Então, às vezes é sim cogitado. O problema aqui é que ela vai de 3 a 6, né? Pode vir uma ovelha inteira. Mas a grande maioria das vezes vai vir de 3 a 6. Aí pode vir 4, 5, né? Vai ficar variando aí. Mas é cogitável. Aqui são 9 habilidades do Fragmento da Alma. Eu acho interessante. Porque ali você pega bastante recurso pro seu elemental. Tá? Então, é bem, bem interessante, tá? Pra quem tá com um elemental. Aqui a gente tem as skins, né? A skin da espada. A gente tem a skin do canhão, né? E temos... Cadê? Cadê? Ah, é porque é aqui. Cadê? Aqui a gente tem a... Esse daqui que eu tava procurando. Aqui não é a asa, tá, gente? Pra quem é avançado, às vezes passa batido. São a possibilidade de 3. E você ainda pode dropar outro, tá? Você pode dropar um inteiro de novo. Ou um pedaço de outro, tá? Então, é algo interessante pra quem tá com a Aegis. Quer melhorar, né? Ali seu atributo do Aegis. Isso daqui, das cartas limitadas. Eu acho muito bom pra quem tá com as cartas do Aegis atrasada. E isso daqui também, né? Eu sempre falo muito, 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 muito bom. Tá? Muito, 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 muito bom mesmo. Beleza? Dá pra vir carta inteira. Dá pra vir pedaço de carta vermelha. Vermelha limitada. Amarela. Vem fragmento pra U.P. Pra quem tá ali querendo deixar as cartas upadas, no mínimo, você vai conseguir uma boa quantidade pra tá upando. Então, é sim, bem interessante você tá fazendo. Aí, aqui já vai entrar a questão de como tá a sua Aegis, né? Se ela tá boa, se ela tá atrasada. O famoso ovo misterioso. Nesses eventos, eu não costumo, tá? Indicar, porque eu acho que ele sai caro pelo que ele é ali nos outros eventos, né? Você consegue pegar mais barato. Tem a bolsa do fada, né? Que tem 30% de chances de vir. A caixa de seleção. Que é de se cogitar, tá? É interessante. Essa caixinha aqui, pra quem tá ali, pegou o Spirimon agora. Sempre vai ter na lojinha, né? Depois do Spirimon. Você pode vir com ovo laranja. Ou vai vir um ovo roxo que você vai poder tá upando ali o teu Spirimon. Então, também acho interessante, né? Dá pra fazer alguma coisa ainda com isso aqui, tá? As demais coisas aqui é só pra quem realmente tá atrás das coisas do tesouro. Vou dar uma olhada ali com vocês. Carta só pra quem não tá com a composição de carta fechada, né? Que quer mudar ele ou alguma coisa. E essas coisas aqui, eu acho mais inútil, tá? As de baixo ali. A não ser que você esteja realmente buscando algo ali, né? Então, ali é só pra quem tá atrás do tesouro. A roupinha do tesouro eu acho bem feia. A montaria do tesouro dá dano físico. 3%. Eu não acho ela da hora, tá? Não acho ela muito interessante. É o que eu tava falando uma vez. Eu acho que foi com a Persephone. Seria legal se você ficasse dentro e pudesse dar carona pra galera. Aí ficaria massa, né? Que não tem montaria pra mais de duas pessoas. Ia ficar da hora. E tem o mapa do tesouro antigo aqui que dá pra tá pegando, né? Inclusive o Enki já tá com 86 aqui pra fazer trocas. E não sei aqui onde ele gastaria. Não sei que ele esteja com sorte. Pegava tudo de mapa do tesouro antigo. E gastava, tá? Então, galera. Esse foi o vídeo do evento. Evento muito da hora. Deu bom aqui, tá? Nessa conta deu bom. Eu tive dois lados da moeda, tá? Teve gente que foi muito bem. Teve gente que foi muito mal. Então, dá pra tirar coisas boas daqui do evento. Você tem que ir com calma. Dependendo do que você tá atrás, você vai conseguir. Mas, cuidado. Se você não gasta muito no jogo. Gira os promocionais. Vê como é que tá. Vê se a tua taxa de drop no dia tá boa. Se tiver ruim, deixa pra girar mais tarde. Ou gira no outro dia, tá? Isso sempre faz sentido. Isso sempre vai te ajudar nos eventos, tá? Então, deixa o seu like aí. Se inscreve. Galera, deixa o like antes de tirar do vídeo. Eu acabo de falar do evento. Vocês já desligam. Deixa o like. Se inscreve. Ativa o sininho e comenta o que você quer ver aqui no vídeo. E muito obrigado mais uma vez, hein? Por tá fortalecendo aí. Cedendo aí a conta pra criar esse conteúdo. Valeu, valeu, galera. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.